Fala aí, pessoal! Aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Eu tô aqui no companheiro dos Xtremes bolado. Fala aí, galera. Oiêêê! E aí? Fala aí, pessoal! Maffio aqui, maná! Beleza, galera. Tá aqui o Rafa, Maffio, o White e o Milkshake e o Milk de Monstrão. De bichão. Canal de todos na descrição, galera. Quem tá aqui comigo? Eu! Sou eu. Aqui, ó, Veno, lá atrás. Ô, louco, você é o de azul? Tô contigo, só em pensamento. Eu sou o de azul. Ô, Veno, Veno, vamos fazer uma tática nova. Conserta tudo até ficar com 99%. O louco, o que aconteceu? Tu não viu ele, não, mano? Não. Eu vi, eu vi. O que que tá aqui? Olha esse aqui. Vem cá, Rafa, me cura aqui. Cadê você? Eu tava atrás de ti. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Ô, tá se fuck. Eu tô te vendo. Oi, delícia. Caraca, essa viada é delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Veno, 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 sai daí, Veno. Eu vou bloquear você comigo. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Ai, caraca, mano. Eu vou vazar aqui, tá rodinhando o círculo. Nossa, vocês tudo tão miado, véi. Ué, véi, o Renan é matador. Já deu o olê nele. Já deu o olê nele. Cadê você, Veno? Amigo. Deu o meu, hein. Eu tô aqui. Você, amigo. Por favor, amigo. Agora não é, meu Deus. Aiuda-me, aiuda-me que aiuda-te. Amigo. Depois vai pra trás de tu. Ah, não, velho. Opa, fiz besteira. Ai, não. Besteira. 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 Mas é porque eu tava concentrado achando que ia finalizar. Finalizei aqui, ó. Oi, Rafa, conhece esse amigo aqui? Ah, não, mano. Tá pertinho. Filha da mãe. Vamos lá. Caralho. Opa, foi mal. Caraca, eu não gosto quando vem rápido assim, véi. Relaxa, vai ficar bem. Rap, rap, rap. Hum, tô torrando as árvores aqui. Corre, corre, corre pra cá, corre pra cá. Um carinho, um cafuné. Eu não posso nem conseguir não que ele vê, pô. Pronto, pronto, pronto. Reparei o nosso amiguinho. Boa. Aqui, Rafa. Ele tá vendo, ele tá vendo. Eu só vi ele levantando a motosserra, mano. Corre pra outro lado, corre pra outro lado, não. Não vai atrás do velho, não. Vai atrás de mim. Ah, é? Vem atrás de mim. Vamos ver, então. Ai, véi, vai morrer, Rafa. Não vou não, não vou não. Eu tô bem por enquanto. Caraca. Como, Rafa, conhece teu amigo ali? Ah, não, mano. Outro é do lado. Ah, de novo, mano. Você só pega gancho do lado, mano. Caramba, quase seguido. Nossa, o Venom saiu mesmo. Olha ali perto de tudo, né? Já pro meu aqui não veio nada. Tô sabendo. Tô sabendo. Ai, caraca. Ah, vamos meter o best slide. Nossa, véi. Vai que eu tô te seguindo? Nossa, mano. Esse lado tá azarado. Eita, porra, tá atrás de mim. Ih, tô atrás de mim. Ai, ele... Leva ele pra uma fio. Tô levando, tô tentando levar. Isso, leva ele pra mim, não. Peraí. Ô, Renan, peraí. Peraí que eu te dou dicas. Peraí que eu te dou dicas aí no de Alistão. Peraí que eu te dou dicas aí no de Alistão. Ah, mano. Não, você tem que me soltar no chão. Ah, é? Tem que soltar? Tem que me soltar no chão. Não me soltar, não fala de Alistão. Beleza, então. Ô, Renan, tu já viu a dancinha nova da bruxa? Já, rapaz. Ó, para com o mouse 3 e fica rolando o mouse 3, o scroll. Eu vou fazer, peraí. Vou só entregar a encomenda aqui. Não, tem que ser que ele no colo. Tá entregue. Ah, eu acho que não vai funcionar. Tem que ser que ele no colo. Mas ele não tá de bruxa, não. Ele tá de serra. Ah, é? Ele tá de serra. É, velho. Já foi. Não, mas não mostra só a rede diferente. Não, não mostra só a rede diferente. Eu morri, eu morri. Eu morri instantâneo. Então, no céu tem pão? No céu tem matinho, cara. Não, no céu tem pão? Pô, cara. Tem uns vinhos aqui, mas pão, não achei, não. Achou o Mafil? Achou. Achou. Ah, meu Deus, travei na pedra aqui, velho. Tinha uma pedra no meu caminho. Eu achei até o Senhor White, mas eu prefiro o Mafil. Pô, não tem um gosto de bacon? Ah, não? Sai. Ah, velho. Vamos esconder aqui embaixo. Pegou o Mafil, velho. Caraca, meu shake tá viciado, maldito. Nossa, isso é maldito, velho. É mesmo, mano? Olha o vermelho, não acho nada. Ai, mano, ai, mano. Eu já liguei dois motores, hein. Eu tô ligado. Eu não consegui ligar, ele tava sempre perto de mim. Eu peguei a técnica do palhaço. Enquanto ele tava atrasando na vida de vocês, eu tava tentando. Ai, meu Deus, voltei no meu Deus. Me solta. Aqui, ó, solta. O Zolim pegando fogo dele é o tenso. Que você é o rei da montanha. Eu sou o rei da pedra. Aqui é tipo a Kuna Makata. Ah! Ai, velho. Ai, velho. Pula direto, pula direto. Oi, amiguinho. Não dá, velho. No ar. Maldito, velho. Esse olho de fogo dele tá fora de uma maldinha. Olha isso. Ai, Renan, agora roda o mouse 3 do scroll. Toma lá, como é que vai? Tô rodando. Para e fica rodando os mouse 3 do... Não, fica parado. Eu não vou fazer o ego ego, não. Só pra tirar uma print. Chega... Então vai. Fica parado. Aí, aí. Pode andar. Agora eu vou voltar no ego ego. Vai ver. Caraca, fica maneiro com essa print, velho. Ai, caraca. Tira a print da sua bundinha ou só, cara? Ai, não. Tô fazendo uma dancinha aqui, ó. Ai, ai, ai. Não. Ai, caraca. Corre, corre, corre. Tava do lado. Tava do lado, mano. Ou não. Não, cadê? Nossa, Renan perdeu, mano. Ai, meu Deus. O Ice, consegue pegar uma fio? Conseguiu? Caraca. Essa aqui, essa aqui. Conseguiu e nós já vai lá. Nós já vai mostrar sinal, ó. Cadê? Vem, 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 Ice. Vem cá, calma. Ah, já tá limpo? Já tô limpo e já acabamos de consertar mais o motor, rapaz. Boa. Aê, rapaz. E é trigonometria. O que que tem a vir, cara? É o trigonometria. Ô, velho, eles estão atrás de você. Tá vendo, Ice? Tá vendo? Tá vendo o disco voador? Mais um pouquinho. Aí, aí, aí. Nessa direção que você tá mirando. Aqui? Mais pra esquerda, mais pra esquerda. Calma, relaxa. Aí, nessa direção. Vai reto. Tô indo, tô indo, rapaz. Nossa senhora. Que é a filosofia da trigonometria quântica, rapaz. Eles estão na frente, eles estão... Eu não posso falar. Ah, tá ligado. Eu vou ficar nesse aqui, ó. Ih, o Rafa morreu. Eu morri, pô. Eu tô ajudando o Venom aqui. White two two is dead. White two two is dead. White two two. White two two, cara, eu ainda quero ver. O Venom tá consertando um, mano. Matheus é bem lindo. Tô escutando o Venom aqui. Oi, Venom, tudo bem? Eu sei que você tá aqui. Certo, tá. Certo. Mexe pé daí, mexe pé daí. Vem cá, siga meus bons. Vem cá, vem cá. Eu tô seguindo os bons. Os bons, os maus, os ruins. White, isso foi sinal pra você ficar pra trás, hein? Eu tô sentindo na presença do inimigo. Código, pera, liguei. Calma. Calma, relaxa, relaxa. Opa, é, então, é. Opa, é. Caraca, mafio. Onde é? Nossa, eu dei uma cabalhota, velho. Eu dei uma cabalhota, mano, no ar. Vai que ele foi atrás, mafio. Vai se recuperar, velho. Ai. Eu não tenho mochilinha, mano. Não, fica aparecendo o mouse 1, você dá recover. Aí depois ele só encosta em mim. Oi, 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 oi. A... Olha o tubarão. Ah, não. Olha o tubarão. Meu Deus. Ele te viu, ele te viu. Ah, aqui não, mafio. Aqui não. Ah, não. Aqui sim. Aqui sim. Tô indo, tô indo. Aqui não. Hoje sim. Deus, o White é muito lerdo, consertando. Olha o louco. Tá muito mais brilhado aqui. Não, tá nada. Beleza. Podia, volta pra aquele... Pra ele juntou lá. NÃO! Não, manpil! E lantra! O malpil tava prendendo a de carro! Onde é o redondinho? É onde eu to! É reto aí! Ah, ta ta! Ah, não! Confio! O louco! Ele divulgou uma filma! Caraca, velho! Caraca! O que é isso? Achei que arrumou o motor, velho. Tu já foi pendurado na fio? Eu tô no pescoço, no ombro, quer dizer. Ai! Tem 150! Eu vou peidar na sua cara, Renan. Atualizando o status, ele está no gancho. É, atualizando o status, tô no gancho. Pô, gemelo. Ai, agora eu tô no espaço! Nossa senhora! Opa! Corre, viu? Quem que é esse? Oi? Ele tá em mim, mano! Ai, meu Deus! Tá em gordinho! Ai, não! Ih, o Mafio já tá morto, Renan. O Mafio já tá morto, só corre. Mete o pé, mete o pé. Vou soltar um pedro na cara do Renan aqui só pra ele morrer. Vai ver, não! Ai, morri. Só vai. Só vai, só vai nada. Já era! Corre, filhão! O Mafiozinho morreu! Vai, filhão! Corre, filhão! Eu acho o portão, mano! Oh, meu Deus! Olha esse aqui! Oi, amigo! Sai daí, The Board! O Mafiozinho morreu! Lithuan, onde que é? O Mafiozinho morreu! O Mafiozinho morreu! A厚iência morreu! Você terá um pedaço, o Mafiozinho mortal? Ali, o Mafiozinho morreu! E a caixa é o naranja do Wiggo! Wiggo! Tututututu! Vai 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 vai! Iii, ta aberto! O dont consegue! Vai White, vai White, vai White! O que aí tem um tovelo? Ele desceu, entrou numa casinha e desceu! Iiiihhh, aquela casinha! Nossa velha, estava pronto! Já era Venom, já era Venom! Nunca mais sai dali velho! Nunca mais sai! Ele saiu da, ele saiu de lá hein! Não, relaxa! Eu saio. Eu need o A aqui. Não, não, não. Veno, se salva. Acho que é melhor. Pode ir, Veno. Opa. Já tá no espaço? Já. Então já era. Eu sei que você tá aqui, Veno. Eu tô onde, mano? Eu não sei. Eu te vi aqui. Ai, ele sai correndo. Relaxa, Veno. Tu tem uma porrada. É só na hora que ele ligar o motosserro, ele tá em zig-zag. White vai morrer, White vai morrer. Ele tá aqui, ele tá aqui, Veno. Ai, maldito. Ai, ele tá aqui, achei. Não, 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 não. Corre, gordinho. Corre, corre. Não, não, não. Tchau. Caraca, como é que tá, White? Morreu? Morreu, morreu agora. Caraca, beleza, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Valeu os Xtreme bolado pela participação. É nóis. É nóis. É nóis, galera. Obrigado por assistir, galera. Um grande abraço pra todos vocês. Fiquem bem. Bem.